Mano, cê tá ligado que eu rimo o dia inteiro Magneto controla os objetos, neguinho, cê não controla nem o seu próprio peso Aí, tá ligado, mano? Até aquela alavanca, cê não controla nem seu preso Não controla nem a sua balança Esse é o Magneto, mano Tá ligado, é o rimo até ser calor Esse é o Magneto, e a balança pode ir pra aquele, já é o terror É profissional em quebrar a balança Esse é o rimo de mortão Eu sou o MCJL, o cristal é muito bom Tá ligado, tá suando E você é até meio gordinho Eu sou o MCJL Pode ir pra que te mata o rimo Tá com essa cara feia Na moral Eu sou o MCJL, pode ir pra neguinho Que eu sou aqui, pode passar a timaça do instrumental Vai pra ele Eu falo pra tu, os gordos pra caralho, vai tomando tudo Direito de resposta, MC Magneto 45 segundos Pelo que eu entendi Ele falou que tá gordo Falei não, pô Meu Deus, não vai chegar Peguei no meu coração, eu sou o Magneto Eu não sou meio gordinho não, menino Eu sou gordo pra caralho Deixa aqui Você só fala pode pá, pode pá Tensamos assim, pode pá, pode picaeta Só não pode MC ruim Vou lançar a mão pra ele direto Deixa que agora eu te ensino Fica teu guliceiro novato então Pra mim ser menino, deixa que eu te explico Vou te explicar o meu PCD Eu não controlo o meu peso Você quer controlar por quê? Aí, pode se meter no meu peso Até porque pra mim hoje ser vítima indefesa Não adianta, mano Faça o contrário Eu quebro balança, mas quebro MC Onde eu saio Pesado E eu sou em casa, ô imbecil Até porque cê sabe suas rimas que não surtiu Até porque cê sabe Falei que elas não surtiu Me chamar de gordo Quem é que me conviu? Aí Vê se cê é inova, ô idiota Porque senão cê em vez de MC vira a chacota Direito de ataque, MC Magneto Segundo round 45 segundos Esse pessoal acordando nesse primeiro round Roda cultural Batalha do tempo O que vocês querem ouvir? São aqui Os caras tão te motivando Vai te perguntar depois dessa aí qual vai O Ayash tá te motivando Pelo visto tu vai chamar de pai Só que isso não adianta Mas cê sabe que tu não me ganha Uma coisa cê tá nessa batalha Cê sabe que hoje cê apoia Sabe que em que um papo é reto? Não adianta pensar errado Ganho com o voto da plateia E tu não adianta Compa jurado Esse é um papo reto, meu mano Sabe que cê não é esperto Me chamam de gordo Sabe que de resposta o Magneto é repleto Não adianta, meu mano Não vou manter um regime Eu acabo contigo Acabo por revilando por The King Sabe que isso eu te mato Sabe que isso eu te mato Eu já passei de fase cê sabe Meu mano que essa porra é fato Sabe que eu rimo para a caralho Sabe que você não rima bem Eu sou gordo e ganhei a fase Cê devia engordar também Sabe que você não rima bem É meu pai Vem com o sonido e famoso Pergunto quem é você Tá ligado mano Você falou que me bateu Eu mando papo Gordida esse jeito Eu tu vai me bater Você vai me dar um a mais Pô Isso é bom Tá bom Tá bom Tá caralho Tá ligado mano Eu vou me bater Vacilão mano Eu chego e falo pra tu Seu vacilão é um caralho Pão careca Vai tomar no meio Do teu cu Eu falo pra você Seu fedor é um MC Vai falar que não cê tem É mais que eu não use aqui Eu vou falar Eu não te pegaria Aí rapaziada Continuando a batalha Tá ligado Vamos seguir a batalha Vamos seguir a batalha Vamos seguir a batalha Depois da batalha tem desafio JL vs. Pão careca Fudeu hein Agora vocês decidem rapaziada Foquem na batalha de JL Magneto Esquece o Pão careca JL Magneto Marilho Pra quem gostou mais Pra quem gostou mais Das rimas e do freestyle E do MC Magneto Marilho Pra quem gostou mais Das rimas e do freestyle E do MC JL MC JL MC Magneto Vamos pro jurado Magneto Pão careca Magneto Pra próxima fase